Música Não falem desta mulher perto de mim Não falem pra ela não lembrar minha dor Já fui moço, já gozei a mocidade Se me lembro dela, me dá saudade Por ela vivo aos trancos e barrancos Respeite ao menos meus cabelos brancos Ninguém viveu a vida que eu vivi Ninguém sofreu na vida o que eu sofri As tágrimas sentia, os meus sorrisos franco Refletem-se hoje em dia nos meus cabelos brancos E agora em homenagem ao meu fim Não falem desta mulher perto de mim E agora em homenagem ao meu fim Não falem desta mulher perto de mim E agora em homenagem ao meu fim Ninguém viveu a vida que eu vivi Ninguém sofreu na vida o que eu sofri As lágrimas sentia, as lágrimas sentia, os meus sorrisos franco Refletem-se hoje em dia nos meus cabelos brancos E agora em homenagem ao meu fim E agora em homenagem ao meu fim E agora em homenagem ao meu fim Não falem desta mulher perto de mim E agora em homenagem ao meu fim Obrigado.